Eu tô em uma luzão, porque eu tô caindo aqui e eu não bati no chão. Falei demais. Ai, onde é que eu tô, velho? Eu tô zonzo. Eu não sei nem qual é meu nome direito, mas... O que é isso? Cai! Mentira. Ômega Rex. Ah, mera. Oh, oh. Corre, ligada! Fui! Ui! Tchum! Tchum! Ele deixou os sapatos dele aqui. Então, já que eu não subi, vou pegar pra ele não voltar mais. Hahaha. No mar? Hello, baby. Socão, tem uma gatilha no mar. O quê? Ah, vem aqui. Ah, por que tá aqui, Godzilla? Quem te amou? Foi eu próprio. Tu não participou dessa festa, não. Vai, agora vai tomando agora. Ah, nada disso. Tu vai tomando. Ah, tu vai tomando. Vai, ah, 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 vai. Ah, 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 tu. Ah, 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 tu. Ah, 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 ah. Ativei meu... Ativei meu poder. Ah, o quê? Ativei o quê? Quase seu... Como fazer um churrasco de ômega... De ômega Rex. Como otário. Odeio minha vida. Minha vida é uma bo... Acabou. Perfeito animação.